O Dama da Noite Olha ela aí, olha ela aí O Dama da Noite, a mulher de Tiriri Senhora Dama da Noite Rainhada encruzilhada Senhora Dama da Noite Rainhada encruzilhada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada Deu meia noite e o galo canta Sa pomba gira é quem chega agora Ela é a Dama da Noite Moça bonita que veio me ver Vestindo preto com rosa vermelha Traz sua força para me valer Você é uma moça linda Oi moça linda, eu quero lhe ver Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau